E aí pessoal, o mercado das criptomoedas realmente tá muito difícil, tem muita empresa quebrando, a gente vai falar a respeito de algumas empresas que estão com dificuldade e também a respeito da novidade aí do mercado livre, bora lá! Olá, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. Se você gosta de criptomoedas e oportunidades para ganhar dinheiro, desde já te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações e deixa aquele like que não te custa absolutamente nada e nos ajuda pra caramba! Pessoal, o primeiro link na descrição é o da Binance, a maior corretora de criptos do mundo, usando o nosso link pra se cadastrar. Você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. O segundo link é referente a um robô de operações que trabalha com a Pay na Binance, Roby e várias outras corretoras. Tendo dito isso, vamos ao vídeo! Mais uma corretora de criptomoedas não aguenta a pressão da baixa e decide fechar as portas, sair do mercado, inclusive já entrou até com pedido de falência. A corretora em questão é a Nuri, N-U-R-I. Ela é uma corretora que tem, embora opere a nível mundial, ela tem a sua sede lá na Alemanha. Ela já entrou com um pedido de falência no tribunal de Berlim e ela disse que a motivação que a levou a fechar oficialmente foi o fato da baixa do mercado. E olha só, ela assumiu que ela tinha emprestado grana, que não deveria emprestar. Deixou dinheiro na mão da Celsius, que é uma empresa que também declarou falência. Ela tinha rendimentos com a Celsius. E olha só, Celsius também sumiu, faliu, quebrou, não tinha dinheiro para pagar os clientes e justamente um desses clientes era a Nuri. E agora todo mundo se lascou. O que vai ser desse mercado, gente? O mercado livre agora vai começar a oferecer serviço de Bitcoin e criptomoedas aqui no Brasil também. Ele já deu depoimento a respeito disso. E as corretoras brasileiras que estavam passando por vários problemas, agora é que vão começar a chorar mesmo. Olha isso daqui, vamos oferecer a possibilidade de comprar, vender e manter criptomoedas em sua conta para toda a região. Eles estão falando da América Latina. É uma oportunidade alternativa de investimento que achamos muito interessante e tem despertado muito o interesse dos usuários. Em um momento em que o dólar vem se desvalorizando, os investimentos que os usuários fazem através de nossa plataforma são pequenos. Para nós é mais uma forma de oferecer opções de diversificação de portfólio. Então pessoal, logo logo, Bitcoin e criptomoedas através do mercado livre. Olha só, hein? Nem tudo está perdido. A corretora de criptomoedas que havia bloqueado o saldo de seus clientes afirma que em breve irá liberá-los. É meio triste esse tipo de coisa, né? E a gente já viu várias pirâmides financeiras, inclusive, tendo esse mesmo tipo de atitude. Ah não, data tal, a gente vai liberar os saques, fica tranquilo, dia tal, né? Eu já participei muito desse tipo de coisa, já me iludi muito, né? Mas enfim, a empresa Zipmex, ela bloqueou os saldos dos clientes, né? Ela teve alguns problemas aí, estava insolvente, não tinha dinheiro para pagar todo mundo. E ela disse o seguinte, ó, ainda esse mês a gente vai pagar os clientes. Ela deu depoimento e, bom, vamos esperar aí para ver se ela realmente vai efetuar esse pagamento, né? A gente noticia aqui se tiver alguma novidade. Então não se esqueça de deixar aquele like maravilhoso que tanto nos ajuda. Muito obrigado por ter assistido e até mais!